Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sarah Steyer e o tutorial de crochê de hoje é esse turbante. Oi, pessoal! Então, estamos de turbante novo. Parece uma headband, né? Mas não é porque, ó, é fechado, certo? Bem quentinho, tapa a orelha, bem, bem fofo. Eu usei aqui nesse rosa o fio Urbano da Círculo, depois eu deixo o código aqui. E eu fiz uma outra versão com outro ponto, com fio Acalanto. Então, eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês que esse aqui foi um teste, por quê? Porque as medidas são de 12 centímetros, uma faixa de 12 centímetros por 1 metro. Vocês vão ver depois na receita. E esse aqui eu fiz menor. Eu fiz menos de 12 centímetros. Então, o ponto ficou bonito, ó. Ficou bem bacana, mas pra minha cabeça ficou um pouco mais raso. Eu preciso, tipo, gostei quando vem mais pra baixo. Então, pra uma cabeça menor, dá pra fazer um pouquinho menor de 12 centímetros. Mas, pra minha, eu achei mais confortável. Eu gostei da cor, gostei do ponto. Que eu ensino também, ensino os dois pontos. Mas eu gostei de 12 centímetros. Então, dá pra ter uma noção. Eu acho que eu vou botar a medida da minha cabeça aqui, pra vocês verem como ficou legal com aquele dali, tá? Os dois eu fiz um metro. Esse aqui ficou um pouco menos de 12 centímetros, ficou uns 10 centímetros. E esse aqui ficou os 12 centímetros que eu vou passar na receita, tá? Ela é uma tira comprida. E depois a gente tem essa montagem e essa costura aqui, ó. Pra ficar bacana, certo? Então, é uma opção bem quentinha e bem bonita pro inverno agora, ó. Particularmente, eu achei esse fio urbano mais macio, né? Ele é de acrílico. O acalanto tem lã na composição. E pra quem gostar e tal, quiser colocar alguma pedraria, eu não tinha nenhum broche aqui pra mostrar, mas eu vou pegar um brincão, assim, ó. Pra demonstrar que quem quiser fazer uma aplicação, tem pedraria que dá pra colar também, né? Ou cristais, quem curte os cristais também, ó. Dá pra colocar alguma coisa diferente e fazer um turbante style, estilizado. O cara da minha irmã Marcela, que de repente vai colocar um desses aqui. Tá, gente? Então, vamos fazer, vamos juntos pegar o tutorial, que é fácil, fácil. Bom, pessoal, então vamos começar. Eu tenho aqui um modelo com o fio urbano, que é aquele rosinha antigo. E aqui tem um que já tá pronto, que é com o fio acalanto da cisne. Esse aqui, tá? Então, o que que eu vou trazer pra vocês? Dois modelinhos de pontos diferentes. O que que acontece? Pra fazer o turbante, a gente precisa de uma tira de, mais ou menos, 12 centímetros por um metro de comprimento, certo? Essa aqui tá dobrada, ó. 12 centímetros aqui por um metro. Esse aqui é um ponto fofinho, bem fácil de fazer. O pessoal já fez turbante, faixa com esse ponto, que é o ponto, meio ponto alto, pegando atrás, que eu vou mostrar agora. E aqui eu trouxe uma outra opção, pra quem não quer fazer nesse sentido aqui, porque nesse aqui no rosa, a primeira carreira é essa aqui de baixo. Então, a primeira carreira já tem um metro, e aí vai subindo até chegar aos 12 centímetros. Nesse ponto aqui, é feito ao contrário. Ele é feito na largura aqui, ó, desse dos 12 centímetros, e vai subindo, 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 até completar o um metro. Ó, ele fica nesse sentido aqui, o ponto. Mas, as listras também ficam no comprimento, que eu acho que é o que fica mais bonito, e efeito legal pro turbante fazer essa passada, né? Da, ó, a passada dos pontos, tá? Então, eu vou mostrar um pouquinho de cada um, pra vocês verem como é que faz cada ponto, e depois eu vou mostrar como é que faz essa montagem aqui, porque ele é inteiro, ó, ele não é faixa, ele é como se fosse um gorro, né? Uma touca, ele é fechado, e aí na frente tem esse efeito. Então, pra isso, a gente vai fazer um metro de correntinhas, certo? Então, vocês vão medir um metro de correntinhas, não precisa ser a correntinha bem certinha num metro, dá pra ficar um, dois centímetros a menos, porque acaba ficando com o ponto um pouco maior. Mas não pode faltar muito, senão vai ficar muito apertado pra vocês fazerem depois, tá? Então, vou pegar aqui. O importante dessa primeira carreira, é que a gente já vai começar a pegar atrás, porque se vocês olharem aqui em cima, tem um Vzinho, né? Na carreira de baixo, ó, é o mesmo Vzinho daqui. Vou pegar aqui, vou pegar aqui, eu usei a agulha sete pra fazer esse aqui. Vou fazer umas correntinhas aqui pra vocês verem, porque o ponto, ele é igual o tempo inteiro, então, eu não vou fazer todo o um metro junto com vocês, tá? Então, a correntinha, pra quem não lembra, deixa eu começar de novo, eu dei uma volta, puxei a linha de trás pra fazer um nó corrediço, ó. Aí, eu aperto esse nó. Fazer a correntinha é laçar esse fio e puxar pra dentro. Laçar o fio, puxar pra dentro. Laçar, puxar pra dentro. E aí, assim, a gente vai fazendo as nossas correntinhas. Beleza, vamos começar aqui. Terminamos as correntinhas, pra começar, a gente vai fazer duas e vai fazer o meio ponto alto. O meio ponto alto é aquele que dá a laçada. Vou colocar na correntinha normal pra vocês verem o ponto, depois eu mostro como é que fica aquele outro efeito. Puxo. E aí, aqui, eu vou tirar tudo junto. Porque no ponto alto, a gente tira em duas vezes, né? Aqui, a gente, meio ponto alto, tira em uma. Então, ó, dá a laçada, coloca na correntinha, puxou, tira em uma. Certo? Dá a laçada, coloca na correntinha. Normalmente, a gente coloca aqui, né? Puxou, tirou em uma. Só que olha o que que acontece. A parte de baixo, ó, não fica esse elinho, mas não tá ficando igual essa aqui de cima, ó. Igual ficou essa base aqui, tá vendo? Deixa eu tirar aqui pra dar um foco melhor. Então, o que que a gente vai fazer? Em vez de a gente colocar aqui, a gente vai virar e vai colocar nessa alça de trás aqui, ó. Tá vendo, ó? A gente vai pegar ela aqui. Eu não vou desmanchar as outras, eu vou deixar pra vocês verem a diferença. Puxei, tirei tudo em uma só. De novo, lacei, ó, aqui tá a frente, né? Eu viro e pego nessa alça aqui de trás, ó. Puxei, tirei tudo em uma. De novo, lacei, ela acaba virando, ó, e tu já fica com ela aqui pra pegar, ó. Puxei, tirei tudo em só. Então, olhem a diferença aqui, ó. Esses três pontos já estão, ó, com o Vzinho igual o de cima, e esses aqui não ficaram, tá? Então, a gente vai usar sempre pegando a alça de trás. Então, deixa eu desmanchar esses aqui. Só pra gente fazer certinho. Então, fez as duas correntinhas, né? Virou, ó, pegou na alça de trás. Passou, tira junto. Deu a laçada, pegou atrás, passou, tira junto. Pra conferir que é atrás, ó, a frente é o Vzinho. Aqui, ó, tá? Vira, essa aqui que tem na horizontal, ó, é a que a gente vai pegar. Isso fica bem bacana quando a gente faz gola, por exemplo, que fica à vista a primeira carreira também. Ou, se vocês não tem, botam na corrida e colocam a parte de baixo pra cima, de cima pra baixo, tanto faz, porque o acabamento em cima e embaixo fica o mesmo, sabe? Peraí que engatou aqui. Puxar mais fio. Ó, estamos chegando no final. Vou mostrar pra vocês como é que a gente vira. Ó, e aqui ainda tem mais um, que é esse último aqui, ó, tá vendo? Ó, coloquei aqui no último. Ops, escapuliu de novo. Puxei, tirei um. Tá? Virei. Isso vocês vão fazer um metro. Fez um metro, chegou no final, virou. Sobe duas correntinhas e vai seguir só meio ponto alto. E aí, a mesma coisa, ó. Esse aqui, esse ponto aqui vai ser as correntinhas. E ao invés de um ponto normal a gente colocar aqui ou aqui no meio, né? Tá vendo o Vzinho aqui? Ó, a gente vira e tem uma alça aqui atrás também, ó. Tá vendo? E o trabalho é inteiro assim, ó. Ó, em vez desse V, é a alça aqui de trás, ó. Como a gente já vai fazendo, ela vai ficando bem em evidência porque a gente, em vez de segurar o trabalho assim, acaba segurando assim, ó. E ela já aparece bem fácil aqui, ó. Ó, em vez de ser essa, aqui tem uma, duas, três. É essa terceira aqui, ó. Então, dá a laçada, puxou, tirou tudo junto. Dá a laçada, puxou, tirou tudo junto, ó. Tudo a mesma coisa. Então, o que que vocês tem que cuidar? O finalzinho aqui, ó, que também pega aqui atrás, ó. Dá a laçada, tira tudo junto. Certo? Aí, aqui já deu pra ver, ó, que ficou os Vzinhos todos em evidência, ó. Como a gente tem aqui. Tá vendo? E é esse que dá o efeito de listras. Então, vai chegar, vai fazer a mesma coisa, vai virar, ó. Ó, virou. Uma, duas, e vai fazer a mesma coisa, ó. Não é, não é nesse primeiro que esse é da correntinha, é nesse segundo. Aqui, ó. Um V, dois, é aqui no de trás, ó. Certo? Ó, aqui no de trás. e o trabalho todinho vai ser assim até vocês chegarem na carreira que vai fechar os 12 centímetros. Certo? Aqui eu fiz, deu três correntes espaçadas, né, de carreiras. Foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras pra chegar nos 12 centímetros aqui. Certo? Agora, eu vou mostrar o outro ponto pra vocês. que eu fiz aqui no fio acalanto. Só que eu vou mostrar com o urbano que eu acho que vai ficar melhor de enxergar do que esse com os pontinhos, tá? Mas na, com o fio acalanto eu usei a agulha cinco, tá? Pra fazer. O que que tem que ter um cuidado? Porque esse aqui meu ficou um pouco mais estreito que os 12 centímetros, porque esse ponto, como ele, ó, pega um na frente e um por trás e ele acaba encolhendo. Então, nesse, vocês vão fazer a medida, vocês vão fazer a medida bem dos 12 centímetros de correntinha, pode ser até um pouquinho mais, uns 13 ali, tá? Então, vamos lá. Só que esse não vai ser meio ponto alto como a gente fez aqui. Ó, vamos aproveitar as correntinhas, vou fazer as correntinhas até chegar nos 12 centímetros, tá? Só que aqui pra subir eu vou fazer vou deixar três correntinhas, uma, duas, três, pro ponto alto que vai subir aqui, na quarta correntinha eu vou fazer pegando atrás também, só que eu faço a laçada, só que agora eu vou fazer o ponto alto, o que que é a diferença, ó, ponto alto a gente puxa, em vez de tirar tudo junto que nem o meio ponto alto, a gente tira em um, tira em dois, certo? Então, ó, dou a laçada, aqui já tá saliente a nossa, nossa peguinha atrás ali, fica mais fácil de pegar, então, ó, dei a laçada, não é aqui na, ó, não é aqui na frente do V, né? É atrás, aqui, puxo, tiro em uma, tiro em duas, esse é o ponto alto, ó, dou a laçada, puxo, tiro em um, tiro em dois, laçada, puxo, tiro em um, tiro em dois, sempre pegando naquela alcinha de trás, pra gente ficar com um acabamento bacana, e eu acho que facilita também, mesmo aqui sendo uma, uma peça que é costurada depois, porque daí na hora de costurar, a gente tem o coraçãozinho dos dois lados, pra poder pegar as alças dos coraçõezinhos pra costurar, sabe? Então, eu acho que fica um, um acabamento bacana. Então, aqui é o último, beleza. Aí, o que que a gente tem de diferente nesse ponto? Subo as três correntinhas pra ser o primeiro, tá? E agora, esse aqui não tem mais pegar atrás, tá? É pegar normal, ó, aqui, certo? Ó, normal do ponto, tá? Só que o que acontece? Em vez de a gente pegar aqui, a gente vai pegar esse ponto, vocês enxergam aqui os palitinhos, né? Que são os pontos altos. A gente vai jogar, em vez da gente fazer o ponto alto que é normal assim, ó, tá vendo? Ó, que a gente pega em cima, eu vou jogar esse meu ponto pra trás ou pra frente. Então, o que que vai acontecer? A gente vai acabar não colocando aqui, né? Ó, dou a laçada, coloquei, ó, vou jogar esse meu ponto, esse meu próximo ponto aqui e lá pra trás. Então, eu vou passar a minha agulha pela frente dele e vou fazer meu ponto alto, ó. Passei, tiro em uma, tiro em duas. Pra não pegar, despedaçar o fio aqui. Aqui o fio abriu. Foi. Eu joguei meu ponto lá pra trás, ó. Nesse aqui eu vou fazer o contrário. Em vez de eu colocar ela aqui e jogar lá pra trás, aqui, em vez de puxar pra trás, eu vou fazer pela frente, eu vou levantar o ponto. Aqui eu coloquei ele lá pra trás, aqui eu vou levantar. Então, eu vou botar o ponto pra frente, ó, tá vendo? Passei, tirei uma, tirei duas. Ó, tá vendo? Joguei esse aqui lá pra trás, botei esse aqui pra frente. E aqui a gente vai intercalando, ó. Vamos jogar pra trás? Ó, joga o ponto lá pra trás. Tiro em uma, aqui, duas. Agora, vou botar o ponto pra frente. Então, eu boto o ponto, ó, pra frente, tá vendo? Puxo, tiro em uma, tiro em duas. Vamos intercalar, ó, botei pra frente, ponto pra trás agora. Ó, tirei uma e duas. Na próxima carreira vai ficar mais fácil de vocês enxergarem essa diferença. E aí, vai ficar mais fácil de vocês entenderem o ponto. Ó, tá pra frente, eu vou jogar lá pra trás. Quem joga pra trás? Ó, tá vendo? É o ponto inteiro, ó, pega o ponto alto inteiro. Ó, dei a laçada, agora eu vou jogar ele pra frente. Isso. e aqui eu vou jogar pra trás, ó. Certo? Aqui sobram as últimas correntes, que eu vou fazer um ponto alto normal, sem jogar pra frente, sem jogar pra trás, só pegando na corrente mesmo, tá? Certo? Ó, dá pra ver um desnível, ó, aqui. Dá pra ver que tem um mais saliente, um lá pro fundo, um pra frente, um pro fundo, um pra frente, e um pro fundo, tá? Agora, quando vir a carreira, a gente vai seguir essa mesma ordem, ó. Fiz três correntes, que é a da lateral. Se vocês olharem esse aqui, ó, o segundo, deixa eu soltar aqui, ó, esse segundo aqui, ele não tá, ele não tá lá pra trás, ele tá pra frente, ó, tá vendo que o ponto tá pra frente, ó, tá saliente? E o segundo, esse aqui, ó, ele tá pra trás, ó. Então, a gente vai manter isso pra fazer o efeito de listras, ó. Então, eu dou a laçada, vamos continuar com esse ponto saliente pra cima, ó, deixa ele pra cima, bota ele pra cima, ó, puxei, perfeito, seguiu. Agora, o segundo aqui, ó, que é o terceiro ponto, no caso, vamos deixar ele lá pra trás, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, tá vendo? Ó, puxei, tirei um, tirei dois, ó, tá vendo? Continuou lá atrás, ó. Agora, esse aqui tá pra frente, então, ó, deixa ele pra frente, ó, puxei, tirei um, tirei dois. Esse aqui tá pra trás, ó, então, eu continuo deixando ele lá pra trás, ó, empurro ele lá pra trás, puxei, tirei um, tirei dois. Então, a gente vai seguir esse efeito de listra, respeitando sempre a ordem dos pontos. se ele tá pra frente, continua deixando pra frente, se ele tá pra trás, continua deixando pra trás. O que tem que cuidar só, prestar atenção, é a primeira, vai fazer a primeira carreira de pontos altos, é a segunda carreira, que é o que a gente vai definir, qual que vai pra frente, qual que vai pra trás, pra gente não se perder e fazer repetido, né? Pra ficar intercalado, pra ter esse efeito das, das listras depois. Ó, cheguei no final, vou fazer a de correntinhas, em cima das correntinhas aqui, um ponto baixo normal, sem puxar nem pela frente, nem por trás. Os das laterais são assim, certo? E aí, dá esse efeito de listras, que foi o que aconteceu aqui, ó, só que é um pouquinho diferente, que o fio é mais, o fio acalanto é um pouco mais fino, ó, mas dá pra fazer com um urbano, qualquer outro fio também, que vai fazer esse efeito de listras, legal. Então, esse aqui é feito dos 12 centímetros pra cima, vai fazendo até chegar um metro, e esse outro ponto aqui, faz um metro, e vai tecendo até chegar nos 12 centímetros, certo? Então, agora a gente vai passar pra parte da montagem. Ok, pra parte da montagem, o que que eu preciso? Dobrar, bem no meio, e marcar o centro, tá? que é o que a gente vai precisar pra fazer essa peça. Então, a gente vai ver qual que é o lado, o direito que eu comecei, né? Eu comecei a fazer correntinhas aqui, e fiz a primeira carreira pra cá. Então, esse aqui é o lado direito, que eu vou virar pra baixo, tá? O centro tá aqui. O que que vai acontecer? a gente vai passar, ó, vai cruzar, ó, cruzar essa faixa aqui, ok? Tá vendo? Deixa eu fazer mais apertadinho. E vai virar. Cruzei, virei, certo? aí, o que que vai acontecer? Ó, essa faixa aqui vai ser costurada aqui, e essa faixa aqui vai ser costurada aqui, certo? Isso aqui vai ser a parte de trás. Então, a gente vai começar costurando essas duas aqui. Depois, a gente vai fechar isso aqui, e vai fechar a parte das laterais, tá? Então, a gente vai começar com essa parte aqui que eu já tenho o fio, né? Então, eu vou começar por esse lado. O que que eu posso fazer? Eu posso prender o trabalho aqui, ó, pra ficar certinho, tá? Se quiser prender com os outros marcadores aqui, também pode prender, tá? Então, eu vou pegar o meu fio, eu deixei um fio, terminei o trabalho, deixei um fio longuinho ali, mas se não, vocês podem pegar um outro fio também pra colocar, vamos pegar uma agulha de tapeçaria. Só que pra fazer essa costura aqui, em vez de eu pegar ela assim, eu vou pegar por dentro, porque esse aqui, eu tô do lado direito, né? Então, eu vou costurar pelo lado avesso. Então, ó, eu vou pegar essa, essa peça aqui pra costurar. Certo? Então, minha agulha tá aqui por dentro, deixa eu só passar ela aqui pra... Isso. E aí, deixa bem retinho aqui, ó. Tá? Assim. E aí, a gente coloca, passa, ó, aqui pelo outro lado pra segurar. Certo? Então, aqui, ó, vai passar pegando duas correntinhas pra um lado e essa correntinha de fora do outro. Tá? Esse aqui não tem correntinha de fora, porque é a lateral do ponto. Então, a gente vai pegar as duas que der pra poder ficar firme, né? Mas, esse lado aqui, a gente vai pegar só a correntinha de fora. Tá? Então, aqui, aqui a gente conseguiu pegar dois, aqui pega só a correntinha de fora. porque aqui ele é a lateral do ponto, né? Então, aqui a gente tenta pegar mais de um fio pra não ficar um fio só, sabe? E pega a correntinha de fora. Ó, tenta pegar mais de um fio, ficar um pouco mais firme e esse aqui um só. Aqui um, feito. Eu vou deixar aqui o fio, ó, tá vendo? Esse aqui eu vou colocar aqui pra dentro. Agora, eu vou soltar aqui, que eu vou vir com a outra parte. Aqui, certo? Só que eu vou pegar aqui, ó, vou dar a sequência do que eu tô fazendo, ó, aqui pelo lado de dentro, tá? Então, eu tô aqui, ó, pelo lado de dentro e vou continuar. Então, aqui eu ainda vou pegar mais um pouquinho desse último. Vou pegar essa lateral aqui e agora eu vou pegar junto um pouquinho, ó, desse último e desse aqui, só pra ficar mais firminho e dar continuidade, ó. A gente arruma a peça pra ficar certinho. pegou um lado de lá. Ó, tá vendo? Se eu pego um vai ficar muito aberto, né? Então, pega mais uma partezinha, já que isso aqui é a lateral, né, do trabalho e não tem dois coraçõezinhos em cada lado pra gente pegar uma pétala ali de cada pra ficar igualzinho, tá? Então, pega um de lá e cuida pra não deixar buraco do lado de cá. aqui, dá uma esticadinha pra ver se tá tudo ok. Vou acelerar um pouquinho pra chegar ali no final. Ok, cheguei aqui no final, ó. Essa parte ficou assim. Esse aqui a gente vai colocar lá pra dentro depois, tá? Então, depois da gente ter costurado essa parte, eu vou deixar esse fio solto, tá? Porque a gente vai costurar essa lateral aqui depois, mas eu vou primeiro costurar essa parte aqui da frente, tá? Então, o ideal é que vocês façam assim, ó, costurei aqui, deixo esse fio aberto, tá? Vou costurar essa parte, deixo o fio aberto e aí vai costurando as laterais, porque depois vocês vão colocando, vão experimentando na cabeça e vão vendo pelo tamanho da cabeça de vocês o quanto ainda tá aberto, sabe? Então, fica bem bacana. Esse aqui eu vou soltar, deixa eu passar esse, pegar a agulha e passar esse fio lá pra trás. isso. Então, eu vou fechar isso aqui, só que eu vou fechar pelo lado avesso, né? Tá? Então, ó, vou fechar. Até, tá vendo que a parte, os tecidos aqui se cruzam, né? Então, eu vou fechar até a parte em que eles estão se cruzando, vou fechar aqui por dentro, tá? Só que eu vou fechar por esse lado aqui que eu começo aqui da direita pra esquerda, até a parte aqui que eles se cruzam, tá? Então, eu vou pegar um fio novo, deixa eu pegar aqui, vamos pegar um fio novinho, deixa eu ver onde é que eu coloquei minha agulha, achei. Então, vamos lá. Não precisa ser um fio muito longo, cortei já, ó, vou passar aqui no começo, bem, bem no começo, ó, só pra fazer o primeiro nó, então, eu vou chegar com o fio até o final aqui, ó, e vou dar um nozinho, tá? Depois, a gente vai esconder esse daqui junto com esse aqui que é o do começo, tá? Então, aqui, a gente tem aqueles dois corações, mas lembra que a parte de cima e a parte de baixo estão iguais, então, aqui, a gente vai passar de dentro pra fora, pegando só o de fora, ó, pega o só de fora, e aqui também só o de fora, certo? Ó, de fora, e aqui o de fora, certo? Então, a gente pode ir passando, passa um, passa outro, e aí puxa devagarinho, tá? Cuida pra não ficar muito, muito justo, então, ó, de dentro pra fora, de dentro pra fora, ó, certo? Aí tem uma certa distância que dá uma puxadinha, tá? Não muito, pra não ficar muito justo. eu vou acelerar pra ir até o final aqui. Ok, aqui tô chegando, tá vendo que não tá tendo mais espaço, ó, pra fazer, vou fazer mais um, outro, e vou deixar isso aqui pra não ficar apertado, vou soltar, vou deixar aqui esse longo pra eu experimentar depois, ó, e ver como é que esse detalhe aqui vai ficar na cabeça, tá? Vou deixar, vou soltar, vou tirar da minha agulha, mas deixar o fio, ó, e aí a gente já fez a costura aqui atrás, né? Tá vendo que aqui a frente, ó, agora a gente vai costurar aqui, ó, nas laterais. O que que acontece? A cabeça, ó, deixa gordinho, então dependendo da cabeça, ó, a costura pode vir até aqui, a costura pode vir até aqui, né? Então a gente vai vir fechando um pedacinho, fecha o outro lado aqui, mede na cabeça e vê como é que tá, sabe? Pra ver se aqui fica aberto ou não, tá bom? Então a gente vai fazer agora o fechamento daqui, só que a gente vai fazer por dentro, né? O que que é que aqui eu vou utilizar aquele mesmo fio que eu costurei aqui que eu deixei sobrando, né? Que eu deixei pra costurar depois. Então eu vou usar esse mesmo fio e vou fazer a costura do mesmo jeito que eu tava fazendo agora, ó, de dentro pra fora pegando essa alcinha de trás, ó, mesma coisa. tchau. 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 Ui. Bati, gente, no telefone. Ó, então vocês podem costurar mais ou menos ali uns 10 centímetros, tá? De cada lado e deixa o fio solto pra vocês medirem na cabeça, ó. Tá vendo? fechei esse lado aqui, ó, mas tem uma partezinha aqui que eu vou ver o quanto eu vou esticar quando eu colocar na minha cabeça, ó. De repente não precise costurar mais, né? Pra não ficar passando a parte errada. Então a minha última parte que eu vou costurar vai ser essa daqui que eu vou costurar aqui por dentro. Ó, aqui, que eu vou pegar um fio novo, porque é uma parte que eu não tinha nenhuma costura pra pra puxar. Ó, coloco aqui o fio, faço aquele nozinho, aqui, e aí vai fazer a mesma coisa, ó, pegando de dentro e pra fora a parte a alcinha de trás, ó, daqui, de dentro pra fora, pega a segunda. Também mais ou menos ali uns uns 10 centímetros que foi o que a gente costurou do outro lado. pronto. Beleza, ó, agora é o ponto, a hora, né, que vocês vão deixar esses fios todos soltos e vão experimentar, certo? Ó, vão experimentar, por quê? Porque olhando assim, ó, parece que tá fechado. Aqui tem um abertinho e aqui tem outro abertinho. Então, na cabeça de vocês, vocês têm que ver o quanto a faixa vai transpassar e quantos pontinhos precisa fechar mais ou, caso tenha ficado fechado muito, vocês vão vestir e ele vai ficar embolado. Como o fio não tá costurado, vocês podem soltar dois ou três pontinhos também, tá? Então, eu vou experimentar, ver como é que fica e aí volto pra finalizar a peça. Então, voltando, pra minha medida precisa fechar mais uns dois pontinhos desse lado aqui. Então, eu vou pegar o fio que é desse lado aqui, vou fazer os dois pontinhos e já vou já vou arrematar. Peraí, deixa eu dar uma cortadinha no fio aqui que desfiou. Ó, vou fechar mais dois aqui que é que eu tô precisando desse lado. Beleza. Aí, eu vou passar pelas duas correntes juntas e vou passar por dentro pra fazer um nozinho, certo? Faz esse nozinho e aí vai colocar por dentro escondendo, ó. Né? A gente pode esconder aqui na costura passou por dentro escondeu aqui puxou e corta. Então, assim vocês vão fazer com todas as outras costuras, ó. Vamos pegar aqui, ó, terminei e vamos pôr, vamos ver quais são lados aqui. O miolo aqui, ó. Terminei essa costura. Vamos pegar a minha agulha tirar do outro fio. Se o fio tá muito grande, pode cortar também pra não ficar tão longo pra costurar, né? Ó, cheguei aqui, sempre pego aqui os dois juntos, puxo, passo por dentro pra dar um nozinho. Ó, dei um nozinho, sigo o sentido ali da da costura, ó, e vou escondendo o fio. Ó, esconde, puxa, mas não puxa muito pra não ficar muito esticado, né? E corta. E assim, vocês vão fazendo todos os arremates, certo? Ó, do nosso turbante. E aqui tá o segundo. Voltei aqui, tomando meu chimarrão, pra convidar vocês pra se inscreverem no canal, pra curtirem o vídeo, pra clicar no sininho e ativar as notificações pra receber, né, um sinal, um aviso de que tem vídeo novo no canal. E tô aberta a sugestões, né, a comentários aqui, perguntas, dúvidas sobre o tutorial e algumas sugestões de que peças que vocês têm interesse em ver aqui, tá certo? Beijo, até a próxima!